O Spotify já teve letras de músicas incorporadas no aplicativo para desktop. O conteúdo era oferecido por meio de uma extensão do Music Match, mas acabou sendo descontinuada. Agora, os usuários terão essa experiência de volta. A partir de hoje, o aplicativo do streaming de música mostrará letras em tempo real, acompanhando a canção, no celular e computador. O recurso vai funcionar em 26 países, inclusive no Brasil. A funcionalidade está presente graças a uma nova parceria com a Music Match com o Spotify, que exibe as letras das músicas em seus idiomas originais. A opção está sendo liberada aos poucos. Quando estiver disponível para você, é só tocar em Letras, na parte inferior da tela, tocando agora aquela que mostra a capa do álbum. Letras, na parte inferior da tela. E aí